E já estava lendo o acordo que autoriza agentes da Guarda Civil Metropolitana a fiscalizar o trânsito de Goiânia. Pois é, eles podem aplicar multas e participar daquelas blitz do balada responsável. Essa parceria da Guarda com o Detran é o assunto de hoje do quadro Política em Debate. Nas ruas de Goiânia, as opiniões sobre a nova função da Guarda Civil Metropolitana de fiscalizar o trânsito se dividem. Eu sou a favor, porque às vezes atrapalha muito quando eu estaciono no lugar errado e evita muito acidente. Eu deveria mesmo, era ficar mais atento com o que está acontecendo na cidade, o pessoal multar assim é ruim demais. Eu sou favorável, porque eles também têm essa função. Eu acho que já tem muita gente para multar. Eu acho que a GCM tem que estar na função dela. Eu acho que é para arrancar mais dinheiro da gente. A favor, porque o trânsito está muito bagunçado. Até a hora que você vai pegar um passageiro, não tem onde parar. Você tem que parar em fila dupla e aí o pessoal mete a caneta. E uma multa para quem trabalha nisso aqui é muito pesada. O acordo fechado entre o Detran e a Guarda Civil Metropolitana foi firmado no ano passado. De lá para cá, 100 guardas foram treinados para atuar no trânsito. A partir de agora, os guardas podem fazer blitz e multar motoristas em fratores. A parceria deve durar por cinco anos. Os 100 agentes que foram preparados para trabalhar na fiscalização de trânsito em Goiânia não vão usar um uniforme diferente. Eles vão continuar usando o mesmo uniforme tradicional, o azul, de sempre. A única diferença que vai acontecer vai ser na viatura, onde vai constar o nome trânsito. Tanto o Detran quanto a GCM afirmam que a expectativa é que o número de infrações de trânsito diminua de forma significativa. Segundo o Departamento de Trânsito, a intenção não é criar uma indústria da multa. Por enquanto, os guardas vão poder agir na fiscalização de trânsito somente em Goiânia. Mas a mesma parceria pode ser fechada em outros municípios. Além dos 100 agentes já preparados para fiscalização de trânsito na capital, outros 900 também serão colocados à disposição do Detran.